Oi meu Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Zulu e esse é o canal Receitas de Tia Trago para vocês hoje esse doce de abóbora maravilhoso, que vocês vão aprender em dois tempos Quer aprender a receita? Então assista esse vídeo até o final, vem comigo Bom Brasil, deixa eu ajeitar aqui a câmera, que tá meio tortinha E aí Brasil, tá retinho agora? Olha que bem só Vamos fazer uma receita de doce de abóbora, gente, vamos ficar babando Babando, eu adoro doce de abóbora Um coco e um escravinho, vamos arrasar hoje, gente Olha aqui, ó Gente, aqui eu tenho dois quilos de abóbora cortada em cubos Grosseiramente cortada em cubos Estão higienizadas, tá certo? Aqui eu tenho 100ml de água Essa água vai ajudar a nossa abóbora a soltar a aguinha que ela tem Na verdade, pra fazer esse doce primeiro a gente cozinha a abóbora Tá? Depois a gente coloca o resto dos ingredientes A gente vai reduzir aqui Reduzir não, a gente vai deixar essa abóbora cozinhar, tá certo? Vai deixar a abóbora ficar bem molinha E ela não demora pra ficar mole, a gente sabe disso E daqui a pouco eu volto com vocês pra gente passar pra próxima etapa Tá certo? Já volto com vocês Ó, Brasil Ó, depois de meia hora cozinhando aqui, ó No fogo baixo A abóbora já ficou mole o suficiente pra gente poder amassar, tá? Ó A gente vai pegar essa abóbora E vai amassar Tipo purê mesmo Ó, Brasil Trituramos a abóbora, né? Macetamos a abóbora Aqui eu tenho, ó 550g de açúcar Eu tô colocando 550g, gente Mas eu vou experimentando no decorrer da situação Porque eu fiquei com medo de colocar 1kg e ficar muito doce, tá? Aqui eu tenho 150g de coco ralado E aqui eu tenho cravo da índia, ó Aqui deve ter no máximo 15 cravinhos, tá certo? Gente, como eu sempre falo, menos é mais, tá? Pode parecer pouco, mas vai dar um sabor bem acentuado aqui pro nosso doce Aí a gente mexe, ó O Brasil é super simples Um doce que A gente sempre faz aqui em casa Que todo mundo adora Um doce barato Que a abóbora É baratinha Na feira Tá certo? Deixa eu ver se tá bom de açúcar Ó, pro meu paladar O tanto de açúcar que eu coloquei Tá bom Certo? Vocês fazem na casa de vocês Se vocês verem que 500g de açúcar foi pouquinho Vai colocando aos poucos Tá? Colocando aos poucos Pra não detonar o doce depois Tá certo? Mas é que nem eu falo Se a gente colocar açúcar demais Fica exagerado Também, né? Pra nossa saúde não é bacana Então A gente tenta fazer Tenta usar o menos de açúcar possível aqui em casa também Bom, a gente vai deixar apurar um pouquinho Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Olha, Brasil Que a gente tá no doce Ó, a água secou bem Tá no ponto Tá? E é isso Vou colocar na travessa Pra mostrar pra vocês Tá certo? Olha, Brasil Que delícia Terminamos mais essa receita Com louvor Que coisa mais linda, né, gente? Nossa senhora Isso é uma perdição, gente Adoro doce de abóbora Pela simplicidade Pelo sabor Olha que delícia Gente, vocês podem estar utilizando o coco fresco também, tá? Eu utilizei o coco industrializado Porque por aqui não tem o coco fresco Tá certo? O coco fresco é melhor ainda Abóbora De primeiro Ela demorou Meia hora Pra tá ficando molinha Pra tá cozinhando Tá certo? Depois a gente colocou açúcar Usei 550 gramas Aí eu experimentei Depois eu coloquei mais 150 Ou seja, 700 gramas de açúcar Tá certo? Eu vou colocar na descrição Porque eu achei ainda que dava pra colocar mais um pouquinho de açúcar Mais um pouquinho de açúcar Então eu utilizei 700 gramas Tá certo? Cravo que nem eu falei pra vocês O menos é mais Se a gente colocar demais pode ficar enjoativo Né? E aí eu dou o suco lá parado E ninguém comer E tem o desperdício Tá bom? Aqui eu tenho 2 kg de abóbora Vamos experimentar, gente? Olha que delícia Ah, meu, Brasil Vou pegar mais um pouquinho Que eu sou trouxa Olha isso Gente, eu como quente mesmo, viu? Olha isso, Brasil Bem molinho Bem cozidinho Ó Dá licença De um som perfeito, né, Brasil? Coco com abóbora Meu Deus do céu É que nem eu falei do cravo O cravo tá em cima, gente Nem mais nem menos Tá perfeito Ó Hum Gente, delícia Ó Ó, fresquinho Gente, eu quero agradecer A presença de vocês Tá certo? Obrigada Por terem assistido esse vídeo Até o final Peço que vocês curtam Compartilhem Comentem Ativem o sininho De notificação Pra toda vez que a gente fizer Uma coisa gostosa Assim, ó Como essa Esse doce de abóbora Maravilhoso Chegar até vocês Tá certo? E claro Se inscrevam no canal Muito obrigada Ótima semana pra vocês E até mais Beijão